Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão E quem te fez com o ferro, fez com o fogo Pedro, é pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim E quando quer chorar, vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo tema Pedro, onde ser pai, eu também vou Pedro, onde ser pai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das suas coisas Que a vida é séria, que é dura Mas se não puder, calha essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Pedro, e você me chama vagabundo Pedro, onde ser pai, eu também vou Pedro, onde ser pai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a lhe dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde ser pai, eu também vou Pedro, onde ser pai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Mas tudo acaba onde começou E aí Amém.